Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Pessoal, olha o que acabou de chegar aqui, caixinha de sonda Philco, a referência dela é essa aqui, PB50 5BT, abri aqui para ver o que vem dentro da caixa. Aqui vem a caixa, a caixa aqui ó, acabou de auxiliar em um carro para você conectar na caixa e no carregador, não vem com o carregador pessoal, e aqui o manual, e aqui o manual. Manual totalmente em português ó, e a medida que eu for lendo o manual eu vou divulgando aqui no vídeo para vocês, as funcionalidades dessa caixa, ok? Então vamos lá pessoal, inicialmente aqui ó, essa caixa, ela vem com a entrada aqui ó, para pendrive, entrada aqui do cabo para fazer a recarga, e aqui a entrada para o cartão de memória, e aqui a entrada para o cabo auxiliar. Com relação a durabilidade da carga da bateria, está informando aqui na caixa que ela dura aproximadamente 12 horas, mas a gente já tem alguns relatos aqui na internet, de 14 horas de uso, ininterrupto. Então eu vou fazer a recarga nela, e vou passar para vocês, enquanto também é o carregador que pode ser usado nessa caixa. Tranquilo gente? Continuando o vídeo aqui pessoal, como vocês podem ver ó, está sendo feita a recarga aqui no aparelho ó, o LED vermelho está aceso, assim que a recarga completar 100%, esse LED vermelho irá apagar. Agora tem um detalhe, assim que você tirar da embalagem, e for fazer a primeira recarga aqui na bateria, deixar na tomada por aproximadamente 4 horas, assim diz o manual, e a recarga de 0 a 100% nesse aparelho, é de aproximadamente 3 horas pessoal. Pessoal, continuando o vídeo aqui da caixa, uma coisa que eu esqueci de falar aí no começo, ele vem com essa alça aqui também na caixa, você pendura aqui ó, essas quatro teclas que vocês estão vendo aí ó, a primeira tecla da esquerda, é a tecla do botão power, o ligue e desliga, certo? Essa tecla aqui ó, é o ligue e desliga, aqui é o play e pausa, e aqui é as duas teclas de volume ó, duas teclas de volume. Então vamos lá pessoal, para ligar a caixa, como é que eu faço? Você clica aqui ó, botão power, clica e segura, esse botão aqui ó, certo? Se você clicar e soltar, depois da caixa ligada, você vai passar as funções, ou seja, se estiver no FM, ela vai passar para Bluetooth, cartão, pendrive, certo? Ou auxiliar, certo? Esse botão aqui de pausa, ou play, é para você atender ligação telefônica. Os botões de volume mais e volume menos, se você clicar no volume menos ou volume mais e segurar, você vai avançar a faixa da música, ou retroceder, certo? Se você clicar no volume menos, clicar e soltar rapidinho, você vai avançar, vai aumentar o volume ou diminuir, tranquilo gente? Essa caixa pessoal, suporta cartão de memória ou pendrive de até 32 gigas. Para sintonizar as rádios, você clica nesse botão aqui ó, clica nesse botão aqui de pausa, esse botão da direita ó, esse botão da direita, esse botão aqui ó, você clica e segura por uns 3 ou 4 segundos e solta, que vai sintonizar as rádios normalmente. E caso na região que você more, seja ruim de sintonia, você pode usar o botão auxiliar, colocar o cabo auxiliar, colocar aqui ó, que ele vai funcionar como antena, ok gente? E vai sintonizar melhor as rádios para vocês. Vamos falar agora pessoal, a questão do carregador ó, o carregador pode ser qualquer um de 5 volts, esse de celular mesmo, de 5 volts pessoal. Inclusive aí no manual da caixa, vem tocando nesse assunto aí pessoal. Tranquilo? Pode ser qualquer carregador de 5 volts. Qual o formato que essa caixinha reconhece? Para reproduzir as músicas, ela reconhece o formato Wave ou MP3? Outra coisa pessoal, que eu achei legal nessa caixa, caso você esteja usando a caixa e a bateria descarregar, você pode conectar normal na tomada, como se fosse fazer a recarga e usar normalmente. E outra coisa, caso você esteja escutando o seu cartão de memória, o pendrive, e terminar a música, ela volta lá para o começo. Tranquilo gente? Vou lembrar mais uma vez pessoal, que a primeira carga, assim que você tira da caixa, é uma carga de 4 horas, e a segunda, da segunda carga em diante, ela é feita em 3 horas. Pessoal, agora vejam o seguinte, eu dei a carga nessa caixa e liguei ela. Pessoal, foram 15 horas ligadas, ininterruptamente, direto, direto. Agora, estava no volume máximo? Não. Estava um som ambiente, som de quarto, foram 15 horas ligadas, direto. Até no manual tem dizendo que ela promete 12 horas, dependendo do volume. No caso aqui, eu fiz 15 horas, direto. Ela tem uma bateria de 1.800 mAh. O peso dela é de 202 gramas. Praticamente um peso no celular grande aí. Profundidade de 6 centímetros, largura de 8 centímetros, e uma altura de 5 centímetros e 50. Agora, pessoal, vamos à questão do preço. Eu paguei nessa caixa R$ 95,00. Comprei pela internet, chegou antes de ontem, paguei R$ 95,00. Frete grátis, tudo certinho. Então, é isso aí, pessoal. Custo-benefício, muito bom. Certo? Não é a prova d'água, como eu falei no vídeo, porque tem essas partes aqui, que são expostas aí. Não é a prova d'água, não sei se é a prova de respingo. E custo-benefício, muito bom. Certo, gente? O modelo é esse aqui, ó. Qualquer dúvida, vocês dão olhar aí na internet. Tranquilo, gente? Então, quem gostou do vídeo aí, dá um ok. Quem não for inscrito no canal, pessoal, se inscreva, dê o like e ative o sininho para receber as notificações. Falou, gente. Até a próxima.